A boca de praga? Porra nenhuma, velho. O rei tá com um PC pica agora. PC pica. Pode crer. Eu não tava antes, ué. Hã? A gente chegou na parte do Fred, e daí caiu. O PC. Eu falei errado, bosta. Era internet. Ai, amanhã não tem aula. Nossa, eu fiquei feliz agora. Fiquei muito feliz. Nossa, olha como eu tô animada. Mãe, ficou muito animada. Beleza. Vai ser aqui com o meu mano fred... 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 frel. O óleo do jogo tá bom, velho. Parece meio baixo pra mim. Será que eu diminui aqui? Não. Terminei já faz três anos, amei por isso. Aff. Pra amanhã a gente quebra essa porra? Eu vou ver se é mais coisa. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa, olha esse bagulho duro do caralho. Como que eles vão tirar isso, hein? Amo a minha rola, otário. E como eu faço esse taco no cu do guarda? Quer dizer, não... Eu acho que não. Você vai ter que tirar... Você vai ter que tirar esse guarda dali, rei. Ali, ó. Lá, ele lá, ó. Não. Sim. Daí ele vai meter o pé, provavelmente. Daí a gente só... Aqui, menino. Sai do meu negócio, sai. Tá atrapalhando. Mano, sai da minha pecinha. Vai, vai, vai. Sai. Ué, você quer subir ou eu subo? Vou subir você, então. Vamos lá. Tchau. Ô, caralho. Oxe. Acabou o porra. É, olha. Caralho. Olha, a nossa mãozinha ficou junta. Caralho, é o policial mais cego do Brasil. Menino, você vai ter que tirar ele daí de novo, eu acho, viu? Ah, não, calma. Eu acho que eu consigo passar aqui por cima, na verdade. Tem uma torre de vigia ali, velho. E eu, ela tá olhando. Ei. Tô conversando. Para de conversar, por favor. Calma, eu acho que ele vai sair dali, na verdade. Calma. Vai, porra! Ih, já tem uma cabeça aqui? R.I.T. Muito grosso. Meu Deus, o que é que eu faço? É óbvio, né? É isso. Tá falando assim, é? Moço, o que você tá fazendo aí? Moço, né? Moço, não sei lá, cadê aí, não, moço. Amigo, me ajuda aqui, meu amigão. Um papo reto? Nossa, caralho. Mano, minha vassoura ia quebrar de novo. Caralho, que vassoura forte. Porra. Conseguiu quebrar um cadeado, mano. Não é? Não é? Não é? Toma aí, caralho. Toma aí, toma aí, porra. Toma aí, toma aí, toma aí. Mas fala que é um policial, cara. Ai, eu tô a cabecinhazinha, mano. Só a cabecinha, mano. Livro, olha. Uou. Pô, esse Fred é brabo, hein? Oi, ela. O que que é? Tá, você vai ter que olhar aí, hein? Você vai ter que olhar os dois lados. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Cancela, cancela, bicha. Tá vindo demais, você vai falar, bicha. O que? O que? Tá tranquilo, pô. Ah, calma, você dá pra se distrair ainda. Calma, meu Deus. Ah, não. Calma, meu Deus, calma. Ah, tem como eu distrair um pouco. E aí, beleza? Ah, você vai ter que tirar o seu também, né? Olha aí o lado pra mim, olha aí, papo reto, papo reto. Você vai ter que tirar, a gente vai sair junto, pô. Vai, caruso. Tá vindo, tá vindo? Tá, 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 tá. Você é peruca. Não, mano, eu não vou atirar. Eu tenho que te dar o bagulho aqui. Mata mais nesse teu cu, pô. Eita, como é pedreiro. Pedreiro. Caralho pra caralho. Pô, é só ele que vai, então, eu acho, mano. Daí o outro lá é meu. Daí eu vou ter que olhar aquele lá pra tu. Você também acha, meu amigo? Você concorda comigo ou não? Não. Tá vindo, tá vindo. Mentiroso, olha que mentira. Tá vendo, tá vendo? Tá vendo? Eu tô tomando seu cu. Ele falou que era somado. Olha aí. Olha aí. Isso aí é só. Olha aí. Olha aí, tá vendo? Sai daqui, pilha da puta. Sai. Olha o bigodudo. Não quero falar com você, não. Ele vai voltar aqui, mano. Não quero. Ah, se fuder. Olha o outro. Qual é, mano? Agora se fuder. Vai vir os dois. Agora fudeu. Vai para a boca, inimigo. Olha lá a boca, animal. Deixa eu me solto. Chupa a minha rola. Olha o outro vindo ali, mano. Tá vindo outro lá. Tá vindo outro lá. Será que dá tempo? Será que dá tempo? Deu tempo. Calma aí, calma aí. Parece que eu já te dou a minha ferramenta. É, já, já, já. Tá vindo outro ali, ó. Não, relaxa, relaxa. Não, bicho. Ah, dá para cancelar. Pô, agora você tem um segundo? Caralho, toma, toma, toma. Toma aí, toma. Toma aí, caralho. Agora olha aí. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Não mexe não, não mexe não. Beleza? É, eu posso ver agora? Boa, a gente não está aparecendo. Não aparece aí, não quer aparecer para mim. Geobers. Bacana, eu vou vigiar muito uma pratrulha mesmo que... Um pratrulha. Foda. Olha aí, bicha. Eu não consigo olhar não, bi. Olha aí de canto. Agora eu vou ter que jogar só, velho. Não, dá para ouvir os barulhos. Dá para ouvir os passos. Mano, bacana. Bugou o meu bagulho. Não consigo ver mais os bichos. Guarda, mano. Foi triste. Nem falar com o guardião eu consigo, mano. Puta. Olha ele vindo ali, ó. Será que eu consigo falar com esse guarda aqui? Consigo. E aí, beleza? Quanto você ganha? Ah, voltou, voltou. Toma no cu. Vixe. Vixe. Não, relaxa. Relaxa. Vai no seu tempo aí, irmão. Vai no seu tempo. O cara está vendo lá o outro... O outro. Ih, está vindo o rei. Está vindo. Tá. Agora isso aí é mais fácil. Você está fazendo o T-6 do DBD? Sim. Estou lupando aqui. Ele está jogando uma tela na minha cara. É verdade, mano. O killer está jogando a lanterna na tua cara. Sim. E a nova panique do novo personagem. Pode crer. Que da hora, mano. Essa atualização do DBD. Será que assim vai mais rápido? Ei, assim não vai mais rápido. Ah, tá. Eu achei que ia mais rápido. Eu tentei já. Ah, tá bom, então. Ih, está vindo. Não, mas continua aí. Dá para distrair. Dá para distrair. Segura aí. Ai, meu Deus, Jay. Segura aí, bicha. Quebrei. Boa. Eita, caralho. Eita, eita, porra. Lights out. Lights out. Lights out é um filme, né não? Mó da hora ali. Isso. Isso. Quando as luzes se apagam. Aí, aí, aí. Bora, caralho. Bora. Meu Deus. Olha. Caralho. Ih, cheira meu cu aí, caralho. Ah, se foder. Caraca, vai quebrar o botão assim. Mano. Quebrar nada, mano. O botão do Xbox. Oxi. Você entrou no meu corpo, velho. Botão do Xbox. Pirata? Nossa, nem te conto. Nem te conto. Caralho, rei. Que tensão. Vixe. Onde é que você está? Ali, ó. Ali. Como é que a gente quebrou esse cano? Não será, né? Mano. Parar o quê, menino? O extintor? Mano, onde a gente tem que enfiar isso agora? Noco. Ah, pode crer. Mano, não fez isso não, hein? Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. O negócio estava ficando pesado. Estava ficando pesado. Pera, mas como é que eu vou passar, né, bicha? Não, calma aí, meu irmão. Calma aí, você está muito exaltado. Falou, rei. Eu vou ir embora. Eu vou passar por ali. Por aqui. Você vai... olha ela eu vou comer a mano eu ia comer o cano mano cara deixou o cano para o que que eu não mamar minha pica aí otário olha aí eu mamar esse nariz velho mano eu quero falar com você é nossa eu tô muito triste velho mano eu tenho eu tenho uma maldição mesmo de cortar o gelo é uma maldição normal em mim uma maldição normal yeah we're gonna need something to get down there yeah we do hold on over here check this out what are you thinking i'm thinking sheets ish we need to find a way into this room once we do that we can get the sheets in here sounds easy enough problem is they don't allow inmates in there you think we can sneak in somehow yeah nossa but we're gonna need to get a hold of the laundry cart once we have the cart one of us has to hide in it then what the guard will inspect it and then bring it to the back room what do you mean they're gonna inspect it don't worry about it they don't look too hard as long as we're covered in some sheets we should be fine okay okay oh 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 Opa, e ai meu irmão? Mano, você deve chamar meu amigo puto Opa, 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 aonde! Isso mano, vai, entra aqui, ó, aqui ó, você tem que entrar aqui ó Ah não, o cara... Você me perdoa? Não Cadê meu próprio carrinho? E ai irmão, beleza? Me dá um carrinho ai? Nossa, que grosseria! Mano, caralho! O Leo é muito grosso, rei. Rei, você tem que entrar aqui, viu? Você tem que botar roupa aqui. Calma... Bota aqui roupa. Tem que pôr mais? Mas tem que pôr um monte, viu? Sai da frente. Ai, bosta! Tá bom. Ah, e agora você se esconde aí. Tá, então vem aqui, ó. Aí. Entra aí, caralho, vai. Entra aí, caralho, vai. Engraçado que não tem nenhum lençol ali. É verdade. Abriu, tava zero lençol. Olha como eu me escondo! Olha como se esconde, caralho! Mano, ó! Que tecnologia, viu? Ó, ó! Parece a capa de visibilidade do Harry Potter. Pode querer, pode querer. Mano, igualzinha. É isso aí. Mano, se esconde aí, caralho. Se esconde. Arrombado. E aí, para com isso. Tô ficando sem ar! Ok, vamos ver o que temos aqui. Ok, parece bem. Olha, não é que ele não perde a atenção mesmo? Boa, Harry Potter. Cadê o neném? Atchã! Cadê o neném? Atchã! Cadê o neném? Atchã! Cadê o neném? Atchã! Eu tenho que sair? O que você está fazendo? O carro está andando. Onde é que estão me levando? Mano, a máquina quebrou. Mas tem um problema com a máquina quebrou. Oh, sim? Qual é o problema? Eu não sei, está rompido. Hum... Não parece rompido. Deve mentir. Volte ao trabalho. Filha da puta. Ué, como é que abaixa? Eu acho que não dá para abaixar. Como é que abaixa? Mas você não vai se pegar. Ai, meu Deus, gente. Como é que aba... Bicho. Ah, já sei. Eu tenho um lábio. Já sei. Caralho! Eu tenho lábio. Ela metendo um tapão na cabeça do menino. Não, eu achei que o cara... Eu achei que o cara ia falar. Rodou o D20 e 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 rodou o D20. Eita, eita, caralho. Eita, eita, caralho. Agora tem guerra. Agora tem. É ali, mano. Eita, olha lá. Mas ainda tem aquele cara ali. Ah, filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Saiu. Filha da puta, arrombado. Mano, você viu isso? Você tá vendo isso? Olha que absurdo. Ele tá fazendo nada, velho. Eu acho que você vai ter que abrir. Abriu? Caralho, rei. Caralho. É agora. Rouba ele em sóio. Tem gente entrando na frente do outro, mano. Tá, tem que botar... Ah tá, você vai me dar os lençóis aí. Evanson, dê-me uns lençóis. Arlet. Mano, olha aqui. Caralho. Isso nunca aconteceria na vida real. Mano, não... Foi? Já? Já a gente botou 445 lençóis e ali tinha. Tchau. Tchau, tchau.